Aplausos Camaradas e amigos, nós estamos aqui reunidos e se nós repararmos na nossa assistência não estão aqui muitos doutores, nem professores, nem engenheiros. Estão as pessoas humildes do povo, estão os trabalhadores, estão os empregados, estão a idoneia de casa, estão os desempregados. E nós podemos nos interrogar, mas os outros partidos do sistema, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, estão cheios de doutores, estão cheios de professores, estão cheios de engenheiros, de pessoas com dinheiro e nós somos uns pobres diabos, patas rapadas, estamos aqui num número insignificante, como é que vamos dar a volta a esta situação? Ora, essa mesma preocupação se deparou há dois mil anos atrás com o Jesus de Nazaré, o Cristo de Nazaré. Ele tinha apenas 12 homens, e na maioria, na maior parte dos casos, eles eram iletrados. E desses 12, eu ainda traí o Mestre, ficaram só 11. E não é que o Cristo de Nazaré deu a volta à civilização do seu tempo? Cristo surge num contexto histórico, onde a nação de Israel, a outrora opulinta e poderosa nação de Israel, tinha sucumbido às hordas, às hordas imperiais de Roma. O Império Romano tinha se estendido, sobretudo à Ásia Menor, tinha aniquilhado a grande nação israelita. A nação estava subjugada pelo poderio estrangeiro. E qual era a civilização romana? Era a civilização com o Imperador, que era o Deus. E então tinham que se fazer sacrifícios humanos para agradar ao Imperador. Queimavam-se pessoas vivas em honra do Imperador. E a religião israelita monoteísta praticamente estava subjugada pelo grande Império Romano. E Cristo, o Cristo de Nazaré, com apenas 11 homens disciplinados e doutrinados, fez frente a duas poderosas forças. Era o Império Romano, que a sua força imperial, as suas legiões de soldados, que impunha e esmagava os povos. E era a própria nação israelita que estava dominada pelos doutores da lei, que eram homens cultos na época, mas que aproveitavam a ignorância geral do povo para os enganar e os subjuguar, e enriquecer à custa do povo. E então Cristo de Nazaré, com os seus 11 homens, baseou toda a sua doutrina em dois princípios simples. Os dois princípios que o Cristo de Nazaré usou, os dois axiomas que funcionavam a sua doutrina, eram a unidade e a organização. Aí Cristo dizia, uma das frases que ele dizia aos discípulos, uma casa dividida contra si mesma não prosperará. E outra coisa que ele dizia, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Ora, os discípulos, perante as situações adversas, eram hostilizados pela nação israelita, pelos líderes da nação, pelos homens cultos da nação. Aí tinham o grande inimigo poderoso, que era Roma Imperial. E 11 homens, sozinhos, conseguiram subverter todo o sistema político que havia e o sistema social vigente. Eles nem só destruíram, portanto, todas as falácias dos fariseus, como destruíram os deuses do Império Romano. Aí a doutrina cristã espelhou-se conseguir dominar o paganismo de Roma, conseguiu dominar os sofismas dos fariseus da altura e estendiu a civilização a todo o mundo. E hoje nós somos cristãos, ou temos a civilização cristã, mais avançada que o paganismo, deve-se ao Cristo de Nazaré e os seus 11 discípulos, porque o abandonou. Portanto, nós estamos aqui, somos poucos, somos iletrados na maior parte dos casos, mas somos organizados. E é possível que uma organização de pequeno, uma quantidade pequena de homens e mulheres, organizados, disciplinados, subvertir o sistema. E não é por acaso que nós já demonstramos isso. Quando nós tínhamos três deputados eleitos na Assembleia Legislativa da Madeira, e então o que é que fazia o PSD todos os anos? Organizava o Dia da Região, mas quem falava era só uma pessoa convidada por eles, os deputados não podiam falar. E acontece que todos os deputados da oposição e do próprio PSD submetiam-se àquele fechamento. Era só um doutorado que vinha, uma pessoa da universidade que fazia uma palestra, e os deputados que eram iletres pelo povo não podiam falar, não tinham direito a falar. E toda a gente submetia. Até os deputados de esquerda, dos partidos de esquerda. Ora, nós desafiamos essa proibição. E três deputados unidos, pedimos o uso da palavra. Eles não nos quiseram dar, não desistimos do uso da palavra. E três deputados enfrentaram o corpo de polícia que estava lá com grande força. E nós conseguimos subverter aquela reunião e mostrar a todo o país que não havia democracia na Madeira. Gastou a unidade de três pessoas. Ora, nós temos um princípio de atuar que é este. Quem se nos opõe é o nosso adversário. Onde é que a gente encontra a oposição? Vamos fazer da nossa ação política, com o nosso combate. Quem se nos opõe é que a gente assenta arraiaz e combate. Notamos que ali no Dulce Vita havia uma ordem do António Henriques para os partidos não distribuírem propaganda política. E eu vou lá, sou surpreendido por uma... por um segurança que imediatamente me tirou os papéis por oito de distribuir. Ora, eu estrategicamente tive que abandonar porque estava sozinho. Mas depois, fui lá até novamente com três três camaradas do partido juntaram-se para as duas e começamos a distribuir. Eles já não tiveram coragem de impedir porque nós já tínhamos muita força e estávamos organizados. Chamamos a polícia, identificamos o senhor que se tinha oposto e tocamos o barco para a frente. Depois, o que acontece na loja do Cidadão eu tinha notado que há uns anos atrás que aquilo ali era um foco, era um fio do PSD que estava à lei. Porque eu andava na altura, mas o Gil de Canha tínhamos feito um jornal que era o Guarajal e eu vendia o jornal. E eu vendia em todo o lado e aquilo lá não se podia vender. Porque ali vêm as seguranças prendiam o jornal. Um dia roubaram-me com 20 e tal jornal. E eu comecei a topar onde é que estava o inimigo e há a lei que a gente tem que atuar. E então aparecemos um dia lá e eu junto com o Quintinho a Raquel e mais dois camaradas e começamos a distribuir os papéis. Vem logo o senhor Lomelinho Cal sabe o que é falar com o suico mas eu não tenho nada a falar com o suico. Ah, é que preciso o senhor não tem ordem mas eu não preciso da sua ordem porque eu já estou autorizado pela Constituição da República e não preciso da sua ordem. Ah, mas não pode. Não, nós vamos estar porque vamos desumedecer a sua ordem que a sua ordem não pode nada contra as leis gerais da República. E começamos a distribuir os panfletos. E eles como não estavam bem organizados recuaram viemos a distribuir falando com as pessoas com os funcionários tudo acabou lá. Mas eu disse ao Quintinho aquele fio ainda não está pacificado temos que ir lá mais vezes. Levamos novamente o grupo quando a gente chega lá eles já estavam mais organizados já lançaram as garras como ao goto. aí então vem o segurança vem duas seguranças uma menina e um senhor. Há um tal não pode distribuir aí o Mazuquintinho começamos a distribuir e trazíamos testemunhas atrás de nós. Ora era o segurança a dar em cargas de umbro como no futebol empurrar aí a menina aproveitava para tirar os papéis das pessoas da mão das pessoas porque as pessoas não aceitavam. Nós persistimos na distribuição empurruas e distribuíamos empurruas e distribuíamos e depois chamamos a polícia e identificamos os senhores e vamos fazer a caixa no tribunal fazer os tribunais burgueses cumprir a constituição cumprir a lei porque nós sabemos que a Comissão Nacional de Eleições já deu um parecer positivo que dentro dos estabelecimentos dos centros comerciais e edifícios públicos não se pode proibir a distribuição de propaganda. nenhum partido foi capaz de tomar essa atitude senão nós. E isto para provar que a organização mesmo com poucas pessoas funciona e tem muita força as pessoas nós temos é que ter aquele princípio de Cristo a unidade a unidade e a doutrina temos que acreditar nela porque isso pôs um formento se repararem quando os padairos fazem a massa eles amassam a massa batem a massa na máquina e depois juntam uma coisinha menos de fermento e automaticamente a massa cresce sobe fica pronta a atender e o volume aumenta e assim é a nossa doutrina assim é a nossa mensagem agora nós temos que também ser realistas que nós não podemos fazer a revolução sozinhos não podemos modificar a sociedade sozinhos para isso precisamos de alianças o partido trabalhista português é um partido operário é a vanguarda dos trabalhadores o que é uma vanguarda são aqueles que vão à frente não são todos os trabalhadores que aderem ao partido são os mais esclarecidos homens e mulheres mais esclarecidos independentemente do seu grau académico porque para estar esclarecido não é preciso ter cursos não é preciso ser engenheiro nem doutor tem que ter a consciência política pode ser um agricultor pode ser um operário pode ser um empregado um pequeno comerciante se ele tem consciência política ele junta-se a nós constitui a vanguarda a vanguarda e a parte mais esclarecida da classe dos trabalhadores e esses vêm ao partido aí nós viemos ao partido não é para procurarmos taxos para procurarmos empregos porque se for para procurar empregos já existem partidos de sobra já existe o PSD já existe o Partido Socialista e o CDS nós estamos aqui unidos com o objetivo comum que é destruir o aparelho da burguesia destruir a organização da burguesia porque a organização dos partidos burgueses assenta no poder económico assenta na proteção ao sistema financeiro aos banqueiros o que é que faz o nosso primeiro-ministro ele criou uma coisa que é o SES contribuição especial de solidariedade mas imaginam que é esse imposto que ele criou sobre a classe média sobre os